Olá, somos acadêmicas do curso de enfermagem e viemos apresentar o nosso trabalho com o tema do papel do enfermeiro frente ao transplante renal nos períodos operatórios na perspectiva do paciente. Meu nome é Carolina Spinhardi. O meu é Júlia Mendes e a nossa orientadora é a professora Yves Beck. O nosso trabalho abrange o transplante renal, que é um procedimento cirúrgico que consiste na substituição renal em indivíduos portadores de doença renal crônica, com insuficiência do órgão, com um quadro clínico que já apresenta irreversibilidade. Tem em seu perfil epidemiológico, predominância do sexo masculino, com renda média de dois salários mínimos e média de idade de 49 anos. A atuação de enfermagem é visada em todas as fases do acompanhamento do paciente renal. No período pré-operatório, sua atuação visa realizar uma abordagem educativa, orientação de forma clara e objetiva sobre o procedimento de transplante. Já no período intra-operatório, cabe à enfermagem posicionar o paciente em mesa cirúrgica, prevenindo agravos devido ao tempo prolongado de cirurgia, realizar a saudade em vez de cá de demora e monitorar os sinais vitais durante todo o processo. Além disso, no período pós-operatório, a equipe deve monitorar a hemodinâmica do paciente, principalmente nas primeiras 24 horas. Acompanhar os cuidados com a ferida operatória, controle rigoroso de balanço hídrico, estímulos de deambulação e cuidados de higiene. Nos objetivos, temos analisar a avaliação da qualidade da assistência diante da perspectiva do paciente em cuidados renais e também verificar dados sociodemográficos dos pacientes renais. Nossa metodologia consiste em um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa, onde vai ser realizado por meio da aplicação de questionários via rede social, onde postamos em grupos já existentes do Facebook e do Instagram. Esses grupos são de pacientes já transplantados ou em processo de transplante. Os pacientes são voluntários e maiores de 18 anos. A coleta de dados está sendo realizada desde julho de 2021 e vai se encerrar em agosto de 2021. Esse estudo foi feito por meio de um questionário online, sempre semi-estruturado, contendo variáveis sociodemográficas, psicossociais e relativas ao processo vivenciado e a assistência recebida do profissional de enfermagem. Nos resultados e discussões, a pesquisa até o momento contou com 56 resultados válidos, sendo 76,8% dos pacientes do sexo feminino e 23,2% do sexo masculino. Também acerca da qualidade da assistência de enfermagem, foram obtidas 55 avaliações sobre a qualidade da assistência de enfermagem prestada, sendo que 67% dos participantes classificaram como ótima, 20% como bom e 5% como regular. Como considerações finais, esperamos que com esses resultados parciais, avaliar pela perspectiva do paciente a qualidade da assistência de enfermagem que é prestada e analisar as dificuldades vivenciadas durante todo esse processo de transplante e, assim, encontrar métodos em educação e saúde para que consigamos orientar e aprimorar a qualidade da assistência de enfermagem para os pacientes em processo de transplante renal. e, por fim, os agradecimentos ao Instituto Sesumar de Ciência e Tecnologia e Inovação, pró-reitoria de pesquisa e pró-graduação da Unicesumar e a nossa orientadora, professora doutora Yves Ribeiro Bach. Obrigada. Obrigada. Obrigada.